Olá, meu nome é Mariana Moretti e essa coluna é explicando direito. Hoje nós vamos falar sobre inovação aberta e inovação fechada. Qual a diferença dessas duas modalidades? Inovação é a introdução de algo novo ou significativamente melhorado no mercado. As inovações podem ser de produto, de serviço, a inovação pode ser de marketing e até mesmo organizacional. Mas antes da inovação, antes da coisa acontecer no mercado, precisa acontecer algo antes e extremamente importante, que é a fase de pesquisa e desenvolvimento. Na verdade é a fase de descoberta, pesquisa e desenvolvimento. Essa pesquisa e desenvolvimento pode ser realizada de diversas formas. Pode ser realizada no interior de uma empresa, no setor de pesquisa e desenvolvimento, pode ser realizada na universidade, nos laboratórios das universidades, pode ser realizada através de um grupo de pessoas que identificam um problema e propõem uma solução. Então, pode ser de diversas formas. Mas a pesquisa e desenvolvimento exige tempo, exige dinheiro, existe investimento. Então, ela não é simples assim, ela não é fácil de acontecer. E o que isso tem a ver com a inovação fechada e inovação aberta? A inovação fechada, essa pesquisa, a fase de descoberta, pesquisa e desenvolvimento, ela é realizada integralmente no interior da empresa. Então, a empresa, ela tem um ambiente de pesquisa e desenvolvimento, o ambiente também onde vai ser desenvolvido, fabricado esse produto, por exemplo, e vai ser também comercializado. Então, todas as fases, elas são realizadas internamente pela empresa. A descoberta, a pesquisa, o desenvolvimento e a comercialização, a inovação de fato no mercado. É um ambiente que é mais tradicional. As indústrias farmacêuticas usam muito da inovação fechada, porque exige muito dinheiro, muito investimento, né? E a gente tem, elas têm ainda esse perfil mais tradicional no quesito inovação. Mas, por outro lado, nós temos a inovação aberta, que está crescendo muito na contemporaneidade. A inovação aberta é completamente o oposto. Essas fases de descoberta, pesquisa, desenvolvimento e a comercialização, uma delas, algumas delas ou todas elas podem ser realizadas no ambiente externo à empresa. É um ambiente mais cooperativo. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos supor que uma empresa identifica num catálogo de patentes de uma universidade que uma tecnologia que foi desenvolvida lá é super interessante para o seu negócio. Por que não fazer um contrato de transferência de tecnologia com a universidade para, então, aplicar essa tecnologia na sua empresa e promover, de fato, a inovação no mercado? Também podemos pensar num outro cenário. A empresa identifica uma dor, identifica a possibilidade de desenvolver alguma coisa em cima daquilo, mas não tem dinheiro para investir pesado, para contratar pessoas para trabalhar internamente na empresa, ter um lugar, um espaço físico para aquilo. Por que não fazer um acordo de cooperação com a universidade? Então, eu pego lá um laboratório qualquer, vou até ele, qualquer não, um laboratório dentro dessa especialidade, vou até ele e vamos fazer um acordo de cooperação. A gente desenvolve, eu forneço a matéria-prima, eu pago um valor e a gente vai ter essa tecnologia juntos. Depois, vamos introduzi-la no mercado. Existem diversos modelos de formalização dessa inovação aberta, até mesmo os mais amplos, em que a empresa, ela abre, ela se abre para que pessoas externas, pesquisadores externos venham para dentro da empresa, usar o seu espaço, usar seu laboratório. Até mesmo hoje em dia é muito utilizado nos próprios sites. Então, as empresas, elas criam ambientes nos sites para que terceiros possam propor soluções. O que é extremamente interessante, porque reduz custos, aumenta a competitividade, aumenta a integração da sociedade. Eu sou bastante defensora desse modelo de inovação, da inovação aberta, até mesmo porque eu acho que se adequa mais ao modelo de negócio, aos modelos de negócios de hoje, às transformações que nós estamos vivendo, transformação digital. E, além de tudo isso, tem um aumento de competitividade, não só da empresa, mas no nosso próprio país. Então, sim, sou bastante a favor da inovação aberta, mas a diferença básica entre elas é que, na inovação fechada, tudo fica dentro da empresa. Todas as fases são feitas pela própria empresa. Enquanto na inovação aberta, uma delas, ou todas elas, ou alguma dessas fases, podem ser feitas em cooperação com ambientes externos. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o joinha, compartilhem com seus amigos, comente aqui embaixo e ative o sininho aí para receber os próximos vídeos. Um abraço e até mais!